Já tive mulheres do tipo atrevida, do tipo assenhada, do tipo bebida Casada, carente, solteira, feliz, já tive donzelas e até... Vamos chamar! Mulheres, cabeças e desequilibradas Mulheres confusas, de pé e de paz Mas nenhuma delas me fez tão feliz como você Vou telefonar dizendo que eu estou quase morrendo de saudades de você Eu te amo 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 Eu te amo